Mano, por que que tinha dois L aqui? O que que esses caras tão fazendo, véi? Tô pera mal, hein? Bom dia, lindo. Bom dia, linda. A gente começou o vídeo, queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, véi. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle essas paradas, já usei muitos acessórios. E esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, só que você não perde a mobilidade. O seu analógico, ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou. A sensação que você tem é que você tá na Sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte... Melhor acessório que já comprei pro meu controle, eu jogava na Sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar 100. O João Pedro também falou o seguinte... Esse control shot vale muito a pena, antes eu jogava na Sense 9, agora tô jogando na Sense 20. Minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar 100 depois, realmente faz muita diferença. Então, corre lá, dá uma ensabuada no seu controle. Link na descrição, link no comentário e é nóis, bora pro vídeo. Bom dia, lindo, bom dia, linda. Nossa, tô precisando cortar o cabelo, hein? Olha só esse desgrama, véia. Gente, o vídeo de hoje é o seguinte... Eu vou reagir a um menino que tem, parece que, 14 anos. Ele é português e ele joga muito. Inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo do recorde mundial que ele pegou. Algumas pessoas me indicaram ele, mas a galera tava falando... Ai, é o novo Nine Next. Não sei se é pelo fato dele jogar bem ou porque ele tem um cabelinho enrolado parecido com o do Nine. A gente vai descobrir agora. Mas então, sem enrolar, se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então é nóis, bora para o vídeo. Uma bala. Vamos ver. Vamos ver como é que vai o menino. Vou só abaixar aqui porque minha webcam ficou bem na frente das kills, ó. Beleza, agora tá safe. Droparam o Superstore. Pelo que eu entendi, ele tá jogando com o pai dele, alguma coisa assim. Foda-se meu. Tapou, ficou sem som o bagulho. A movimentação dele é boa. Mano, como que ele conseguiu sair vivo, véi? O que é esse cara fazendo, cara? Vamos ver, Ami. O cara tá 100% putaça, véi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ô, esses caras tão muito ruim, véi. Meu Deus do céu. Mano do céu. Os caras tão em Narnia, véi. Já matou 7 aqui no Superstore. Mas aí é aquele papo de sempre, né? Porque, tipo assim, você não vai ver recorde mundial em lobisão tryhard, né? Não tem como. Pra você matar 60 bonecos. Ai, mas pelo menos os caras tão atirando nele, saca? Porque tem uns recorde aí que, pelo amor de Deus, mano, é só cara parado. Aqui ele leva uns tirinhos ainda. Ó, o slowdown dele aí na época que a... Esqueci o nome da arma. A arma quebradaça. Cadê? Esqueci o nome, mano. Mano. Não consigo lembrar o nome dessa arma. PAD. 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 Essa não é a faz, na verdade, né? É a DMR-14. Ah, vocês entenderam. Vocês entenderam. A arma quebradaça. Ah, não. Mas acho que tem lá outro. Não é de ninguém. Eita porra. É que alerta. Alerta salvou ele. Não dá chance, Roby. Não acontece que ele estava alas. Olha, tá, velho. Onde é que ela? Ô, tô impressionado com... Mano, só tem gordão verde no lobby, véi. Tem 100 gordão verde no lobby. 107 gordão verde no lobby. Entra. Ó, fez um drive-byzinho de boa. Ah, jogar com a mão aqui, né? Nem precisa do mouse. Pra quê, mouse? Só atropelar os caras. Tá, bora. Vamos continuar. Oi, Rican. Gente, o que está acontecendo, véi? Cara, ele tem a mira muito boa. Não dá pra negar, não. Deitou mais um. Nossa, ele tá trolando os caras, véi. Olha isso, véi. Mano, o que eu acho mais bizarro é a quantidade de player que não se mata, saca? Tipo assim, olha isso. Mano, os caras não fazem ideia do que tá acontecendo, véi. Nossa, mentira que vai dar certo. Jurei que ele ia tomar uma bomba na cara. Não, véi. Que que é isso, cara? O que é o teu amigo? Cara, ele é bom. Moleque é bom, moleque joga. Mano, ninguém anda. Vocês estão vendo? Os caras só ficam parados. Cara, nunca vi isso. É, pá. Olha, os caras ficam no mesmo prédio. O cara entra num prédio e fica lá, véi. Que que é isso? Olha. Mano, não tem lógica. Olha isso, cara. Não, 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 não. Não. Minha esquina. Aí. É. Tem mais dois malucos ali. Mano, ele já tá com 27 kills, cara. O que? É, cara, tipo assim... O menino joga pra caramba, véi. O menino joga muito. Mas eu acho que chamar ele de próximo ao Nine é um pouco forçar a barra, saca? Tipo assim, a mecânica dele é muito boa, ele tem uma mira boa. Ele tem uma movimentação boa. Só que assim... O Nine é o Nine, né, véi? O Nine, ele não é desse planeta, não. Ele é alienígena. E também esses lobbies é meio difícil de você ver, assim, realmente como é que é a skill do player, né? Mano, num lobby desse aqui, você tá maluco, cara. Eita porra, mano. Mano, por que que tinha dois L aqui? O que que esses caras tão fazendo, véi? Mano, por que que você tá maluco, cara? Não sei, véi. A sensação que eu tenho assistindo umas gameplay assim... Sabe bater em cachorro morto? É tipo isso, saca? Mano, é que nem você pôr o... Sei lá, o Tony Boy... Pra jogar com os caras que nunca viram o jogo na vida, saca? Aí saem umas gameplay assim, desse nível. Cara, eu tô impressionado com essa habilidade dele de descer do carro... Exatamente na porta. O bicho já desce do carro dentro da casa, véi. Nunca vi ninguém fazer isso. Vocês repararam nisso ou não? Ele vem de carrinho assim, ó. Plá, já tá lá dentro. Nossa, esse meta aí foi o meta mais quebrado do jogo, foi esse, véi. Diamante com as fades de secundária. De perto você era deletado em duas rajadas. Prá, prá, morreu. E de longe você tomava dois tiros na cabeça? Aí era bom demais, né? Caralho, véi. Outro pra até ver o que aconteceu aqui, mano. Eu quero ver se pelo menos no final da partida vai ter mais alguns caras que são... Um pouquinho melhores, né? Mas tipo assim... Cara, o nível do menino é muito alto. Ele joga bem, pra idade dele. Eu com 14 anos não dava conta de fazer isso aqui, não. Tava começando a jogar COD com 14 anos. Com certeza tem futuro. Entendeu? Menino, vai longe. Cara, sabe o que eu acho que acontece? A gameplay dos caras aqui do Brasil é alto nível demais, véi. É muito elevado o nível da gameplay. Aí tipo assim... Mano, qualquer gameplay gringa que você for pegar... Você vai olhar e vai falar assim... Nossa, bot lobby, saca? Mas não. A gente que é... É tudo virado no jirai aqui, mano. Não tem outra explicação, saca? Mas esse aqui realmente é bot lobby, você não dá pra negar, não. Esse aqui é bot lobby mesmo. Esse não dá, não. Movimentação ensaboada. Cara, a movimentação dele é boa. Ó, agora já tem uns caras melhorzinhos. Depois de levar 48 bonecos. 49. Cadê o doidão? Guivou, cara? Guivou? Oxi. Guivou fudido, mano. Vazou. Mas não guivou direito também, né? Não entendi. O cara falou, vou esperar nessa casinha que ele não vai... Ele não vai saber que eu tô aqui nessa casinha. O xingamento dos caras é muito bom, velho. Caralho. Mano, os caras morreram e voltaram, velho. No mesmo lugar. Pra morrer do meu jeito. Bruno, eu vou começar a andar agora. Vamos atravessar a estrada. Nossa, tadinho do seu pai, menino. Deixa o pai matar. Vamos embora. Preciso de que eu... Estou aqui, Bruno. Vamos matar aqui no gajo. Vai de Beers também. Vai de Beers. Ah, ele vai matar o último trio também. Cara... Eu achei que ele joga bem. Ele joga até que bem. Só que assim, pro nosso padrão aqui de gameplay... Acaba que não é tão alto assim, saca? Pra falar assim... No, próximo nine. Entendeu? Mas a movimentação dele é muito boa. A mira dele é muito boa. Noção de jogo boa também. Ele domina a mecânica do joguinho, saca? Olha os caras de boinha, cambeirante. Não, não, não. Eu tenho tempo de arrumar aqui. E o pai dele só roubando a skill dele. Gente, que isso, cara. Ou, imagina a galera que joga nesse... Imagina a galera que joga nesses lobbies, assim, tipo, direto. Porque, né? Se existe esse lobby, existem os caras que jogam nesse lobby. Mano, deve ser tão tranquilo, né, véi? É outro jogo isso aqui, cara. Tão tranquilinho, tão gostosinho. Olha o doidão lá embaixo. Acabou. 61 aqui, os... Record mundial esse aí. Cara, é isso aí que eu falei, minha opinião. Comentem pra mim o que vocês acharam. O que vocês acharam do lobby? O que vocês acharam dele? Dá uma força pra ele lá. Eu acho que ele... Ele joga até que bem. E ele tem poucos inscritos aí no YouTube. O link do canal dele vai estar aí na descrição. Mas é isso aí. Tamo junto. Um beijo. Valeu. Falou. E fui.